Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo e hoje nós vamos bater um papo sobre algo muito, muito, muito importante. Serve não só para mim, como para vocês, como para todo mundo, né? A não ser que você seja tipo um Chico Xavier, aí tudo bem, aí não precisa assistir o vídeo. Bom, hoje a gente vai falar sobre os problemas da vida cotidiana que atrapalham a evolução do espírito. Eu vou começar falando para vocês que nós, quando estamos no plano espiritual, temos uma visão totalmente diferente do que a vida. Antes da gente reencarnar, a gente se programa para viver de uma certa forma e se prepara, pensa nos riscos, pensa no que a gente vai fazer de bom, né? Se prepara a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, faz uma programação e aí reencarna. E depois que a pessoa reencarna, na maioria das vezes, tudo fica diferente do que estava programado. Por quê? A hora que a gente adota um corpo físico para viver, né? Para entrar na vida carnal, ou seja, a hora que nós encarnamos em um espírito e iniciamos a nossa vida nesse planeta, a nossa visão, ela fica tapada, vamos dizer assim. A nossa visão fica fechada. E fechada mesmo, no sentido que todos os valores que nós tínhamos anteriormente e todas as ideias que a gente tinha lá no plano espiritual, ficam totalmente esbranquiçadas. É como se entrasse uma névoa no meio das nossas ideias. A gente já não tem mais certeza do que é certo, do que é errado. E aí o que vai acontecer? Só o que realmente já está muito enfatizado dentro de nós, que é o que a gente vai trazer para cá. O que não está dessa forma, não vamos conseguir cumprir de forma correta nessa encarnação. O que está mais ou menos, aí vai dependendo do nosso livre-arbítrio, né? Se a gente vai para o lado do bem ou se a gente vai para o lado do mal. Isso é o livre-arbítrio. Então pessoal, vamos dar um exemplo. Joãozinho reencarna, certo? E ele já teve, ao longo das suas outras existências, um problema com bebida. E aí o que acontece? Ele reencarna com o propósito de ficar longe da bebida e acaba se viciando, por exemplo, nas drogas. Péssimo. Isso vai fazer, vai dar um atraso na encarnação dele absurda. Então mesmo que ele se vicie na bebida, vire um alcoólatro, nas drogas ou na prostituição, por exemplo, qualquer uma das três coisas, não precisa ser as três juntos, qualquer uma das três coisas vai acabar com as chances dele ter uma boa encarnação. Porque partiu desse momento, ele vai começar a trocar energia com o espírito inferior, a deixar de fazer coisas boas para poder satisfazer o seu vício e por aí vai. Daí para pior, nunca vai melhorar. Até pelo menos ele se livrar desse vício. Vamos lá no outro exemplo. O Marcelinho reencarna com o propósito de se desprender dos bens materiais. Porque lá no histórico dele, ele vem sendo mercenário, passando a perna nos outros, enganando, por várias existências. Então óbvio que ele criou muitas expiações. Então dessa vez ele se preparou lá no plano espiritual. Ele chegou e falou, não, chega, dessa vez eu não vou cometer essa falha. Então ele começa a preparar a encarnação dele com meses, anos de antecedência. Às vezes muitos anos. E a hora que ele vem para o plano físico, ele faz de tudo para que não caia novamente nessa situação. Inclusive os amigos espirituais dele, que serão o anjo da guarda e outros amigos que vão acompanhar ele nessa encarnação, também vem com o propósito de impedir que aquele homem, o Marcelinho no caso, caia nesse mesmo problema. Só que aí, quando chega aqui, o que acontece? Ele acaba muitas vezes se desviando. E volta como um grande derrotado para o mundo espiritual. Por mais que ele morra aqui, sendo um mega empresário, tendo um monte de dinheiro, um monte de coisas, ele volta como um derrotado. Não que ser um mega empresário é ruim, claro que não. Porém, ser uma pessoa valenta, que passa a perna nos outros para obter vantagens, isso sim é muito ruim. E isso vai levar o cara direto para o umbral. na primeira classe do umbral. Então, vocês percebem, a gente já deu dois exemplos. Qualquer um dos dois exemplos já é o suficiente para a pessoa ter uma encarnação perdida. Vamos chamar assim. Perdida para não dizer expiações ganhas, mas a gente vai falar no final. Então, vamos dar um terceiro exemplo. Vamos imaginar a Mariazinha. Vou começar a usar a moça também, mulheres no exemplo. Vamos imaginar a Mariazinha. Ela tem lá no histórico da sua encarnação muito egoísmo. Então, ela só pensa nela. No final das contas, ela acaba prejudicando os outros para satisfazer seus próprios desejos. E aí, ela reencarna com o propósito de trabalhar esse egoísmo e de não falhar nesse aspecto. E o interessante a gente frisar é que, em espírito, a Mariazinha já tem total ciência disso. Que ela não pode cometer essa falha. Então, ela vai fazer o mesmo programa que os outros dois espíritos encarnados fizeram no começo que eu expliquei. Vai chegar para os amigos dela e vai falar, Pessoal, vocês vão comigo, eu vou reencarnar, você vai ficar de anjo da guarda, me protegendo. Por favor, tenta me colocar no caminho certo. Não deixa eu cair na tentação do egoísmo. Tenta me ajudar, tudo. O que vai acontecer? Se a Mariazinha não for muito consciente, ela vai derrapar e vai cair na mesma eu. Então, mais uma que perdeu a sua encarnação. Que perdeu a chance de fazer o certo. E que vai depois voltar no plano espiritual como um perdedor. Então, nós temos também a Joaninha. A Joaninha, que também já teve durante muitas existências. Porque normalmente é assim, a pessoa vem com aqueles maiores defeitos dela de muitas existências. Não é de uma ou outra. Ela já vem às vezes de 20, 10 ou 3 existências cometendo o mesmo defeito. Claro que a tendência é ir diminuindo. Então, por exemplo, aquele cara que era extremamente egoísta, que matava pelas suas coisas, agora já não mata mais. Porém, continua sendo egoísta. E por aí vai indo. Ele vai evoluindo e conforme também a nossa sociedade vai evoluindo. No passado até dava para você matar uma outra pessoa e ficar por isso mesmo. Hoje já fica mais difícil, né? Apesar de ir no Brasil nem tanto. Mas já não é uma coisa aceita pela sociedade, que no passado era. Então, ela também vai se adequando às novas regras da sociedade moderna. Bom, então, ela, o que ela vai fazer? Nem lembro mais o nome dela qualquer. Acho que era Joaninha, né? Bom, vai ser Joaninha agora. Então, a Joaninha, ela vem com o propósito de não encarar o orgulho nem nada. Daí ela, por exemplo, né? Vamos supor, ela era uma muito rica e ela humilhava as pessoas, se sentia superior. Então, o que acontece? Ela reencarna como extremamente pobre em uma posição muito difícil de subir. Só que durante a existência dela, ela começa a busca incessante pelo poder. Porém, vamos dizer que ela não consegue. Mesmo sem ela conseguir, ela ainda pode falhar na questão do orgulho. Mesmo assim, ela pode desrespeitar as pessoas que vivem com ela. Demonstrar que ela, por exemplo, tem vergonha de ser o que ela é. Não é? Que não tem problema nenhum, por exemplo, em não ter dinheiro. Isso é uma coisa super normal. Todos nós, se ainda não passamos por isso, vamos passar. E isso não depende só da preguiça da pessoa ou do... Às vezes a pessoa não está disposta a trabalhar. Ou às vezes tem isso também, claro. Mas, vamos dizer assim, todo espírito vai ter que passar pela riqueza, pela pobreza. Com certeza. Um dia vai ser rico, outro dia vai ser pobre. Então, é normal. Então, quem tem dinheiro tem que tomar muito cuidado. Porque quando chegar a sua vez de ser o pobre, tudo aquilo que a pessoa fez com os outros, ela vai passar. E normalmente bem pior. Então, pessoal. Mesmo uma pessoa que não tem esses recursos materiais, ela pode também ser orgulhosa. Ela também pode querer humilhar os outros. Ela também pode se sentir superior. Inclusive, outro dia eu estava vendo, por acaso, né? Porque eu também não assisto muito. Aquele programa que é Briga de Família, alguma coisa assim. Não lembro como é que era. Que passa a tarde na TV. Aí estava uma senhora que trabalhava de reciclar. Tem um cachorro aqui embaixo no meu pé, me atrapalhando. Por isso que eu não estou conseguindo. Não estou me distraindo. Vai para lá. Então, tem um... Ela trabalhava como recicladora. Ela é catadora, né? De recicláveis, de garrafas, de jornal, de papelão, dessas coisas. E ela sustentava a família inteira. E a filha dela foi no programa. E a filha dela falava assim. Eu tenho vergonha dessa mulher. Ela cata lixo. Eu tenho vergonha dela. Ela tinha que ter uma profissão melhor. Só que parem e olhem a situação. A mãe sustentava a família inteira. Inclusive essa menina. Essa menina. E foi uma situação tão impressionante. Que até eu fiquei exaltado, na verdade. Mesmo só assistindo na TV. Porque ela estava falando para a mãe assim. Não, mas você deveria ter vergonha desse seu trabalho. Só que era o sustento da mãe que sustentava a menina. Então, não tem a menor lógica, né? E outra coisa. Um trabalho desse é tão digno como qualquer outro. Todo trabalho, né? Que não faça mal para ninguém, é digno. Então, a gente tem que compreender o quê? O que estava ocorrendo ali? Uma alma, né? Que estava, vamos dizer, em recuperação em relação ao seu orgulho. Reencarna numa situação complicada materialmente. O que também não tem nada de mais. Isso não é uma expiação para os espíritos evoluídos. Porque o espírito evoluído sabe lidar com essa situação. Sem ter raiva, sem ter revolta, nem nada. Porém, para esse espírito que não é um espírito evoluído. Fica uma situação muito complicada. Ela não aceita a condição atual. E ainda tenta humilhar a mãe que está trabalhando para sustentá-la. Então, olha que absurdo. Tanto que a apresentadora do programa expulsou ela do programa. E acho que foi uma das únicas vezes que isso aconteceu. Porque a apresentadora ficou tão de cara com o fato da mãe estar trabalhando para sustentar a folgada que não estava trabalhando. E ainda ser chamada falando que o emprego dela não é digno. Pelo amor de Deus. Mas o que aconteceu aí? Os espíritos me falaram naquele momento que eu estava assistindo. Os espíritos me falaram. Está vendo essa moça? Eu falei, sim. É uma idiota, né? Eles falaram, não. Também é. É uma idiota, com certeza. Mas ela é um espírito que está falindo na encarnação dela. Ela reencarnou aí com o propósito de não deixar com que o orgulho faça. Porque ela seja uma pessoa ruim. Só que ela não está conseguindo nem nessa condição. Até na condição de extrema pobreza. Reencarnando, às vezes, com limitações de inteligência que não vão permitir que ela saia daquela situação. Que ela vai ter que ficar naquela condição financeira o resto da vida. Que também não terá demais. Mas para aquele espírito tem, né? Isso que eu tenho que deixar bem claro. Porém, ela não consegue se desprender disso. Vocês perceberam, então, que é uma situação muito complicada? Então, vamos citar mais um exemplo. O Luanzinho já tem um histórico. Isso é meio preguiçoso. Então, nas suas diversas encarnações, é o mesmo papo dos outros. Já vem com esse defeito. Se prepara. Bate papum. Seu anjo da guarda. E reencarna em uma situação que ele vai ter que se esforçar para alcançar os seus objetivos. Aí, chega lá, o Luanzinho não quer estudar. Hora que chega a oportunidade de trabalho, o Luanzinho não quer trabalhar. Aí, o Luanzinho só se ferra. Porque é óbvio. Seu cara não quer estudar. Não quer trabalhar. Não se esforça para nada. Arruma um emprego. Aí, trabalha de qualquer jeito. Aí, ele manda ele embora. E aí, ele se faz como vítima. Ele fala, mas eu sou vítima. Eu fui mandado embora. Mas a culpa não é minha. Nada dá certo na minha vida. Aí, o Luanzinho vai. Arruma outro emprego. E chega atrasado. Aí, ele manda ele embora de novo. E fica nessa. O Luanzinho fica achando que a culpa não é dele. Mas, no fundo, a culpa é dele já de muitos carnavais. Vamos dizer. De muitas encarnações. Porque o Luanzinho já vem com esse defeito. Mais agravado na encarnação dele. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que, por ele, se próprio, buscar a solução. Se esforçar muito e sair daquela situação. Então, às vezes, ele pode entrar numa depressão. Ele pode ter vários problemas. Ele pode ter crise de ansiedade. E, por exemplo, começar a comer muito. Desenvolver uma obesidade. Depois, desenvolver alguma doença. E por aí vai. Mas, o fato é que tudo começa em nós. Essa é a questão interessante dessa análise que nós estamos fazendo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Não só na questão expiação. Porque eu falo tanto da expiação. Como também na questão obsessor. Porque eu falo tanto de obsessor. Porque essas duas coisas também são atraídas por nós mesmos. Também por essa terceira coisa. Que é repetir os mesmos defeitos. Então, o que acontece? É muito fácil você falhar. Essa é a verdade. Eu, hoje, quando acordei. Tomei um susto. Porque tinha um espírito da alta classe no meu quarto. E ele me pediu para fazer esse vídeo. E ele me explicou tudo o que eu ia ter que fazer. E tudo o que eu ia ter que falar. Ele me falou exatamente para fazer do jeito que eu estou fazendo. E aí ele me falou o seguinte. Que é muito fácil falhar. Tanto que a esmagadora maioria das pessoas volta para o mundo espiritual falido. Falhado. Vamos dizer assim. Falhado ou falhido. Ou seja. Não conseguiu cumprir o que se designou. A gente tem que lembrar também uma coisa. Toda vez que a gente está fazendo algo errado. Seja mesmo falando um palavrão. Seja mesmo sendo egoísta e etc. Nós já estamos falhando. Mas a gente está falando de coisas mais complexas. No nosso dia a dia. Os nossos defeitos. Eles devem ser esmagados pela nossa mente. Se você percebe que você está sendo egoísta. Não seja egoísta. Força para não ser egoísta. Se você percebe que você está tendo um problema. Por exemplo com álcool. Para de beber. Se você percebe que você está com preguiça para fazer alguma coisa. Se esforça. Isso tudo a gente pode ajustar. Só depende de nós. Só depende do nosso esforço. E não é tão simples. Claro. Porém. Todos os dias. A maior parte. 80. 80. Mais de 80% volta para o plano espiritual falido. Não falido. Vamos dizer assim. Não que vai para o umbral e tudo. Não. Muitos até. Não vão para o umbral. Só vai para o umbral quem tem vícios. Ou quem faz mal para os outros. Esses demais não vão para o umbral. Porém eles voltam para o plano espiritual. Sem terem cumprido as suas obrigações. Então por exemplo. Quando o pessoal começa a querer. Ah eu não vou mudar porque eu sou assim. Ah não vou isso porque eu sou assado. Ela está na verdade. Atrasando a evolução dela. Ela está falando assim. Ah não. Mas esse é meu jeito. Mas isso é não sei o que. E aí às vezes. O que acontece. A pessoa é forçada a mudar. Por exemplo. Vamos lá. Vamos voltar ali. Um dos exemplos. Lembra da menina orgulhosa. Ela desenvolve um câncer. Terrível. Que faz com ela. Que ela fique de cama. Dependendo do auxílio dos outros. Que ela fica lá. E aí Deus. Os espíritos que trabalham no nome de Deus. Mostram para ela que na verdade ela não é nada. Que qualquer doencia esmaga ela. Qualquer problema físico. Acaba com ela. Vocês entendem? Ou então por exemplo. Algum outro que era muito ligado ao dinheiro. Desenvolve uma outra doença. Vamos dizer. Eu nem gosto de ficar falando de doença na verdade. Mas vamos falar câncer de novo. Para não ficar falando de outros doenças. Um câncer. Fica lá no melhor hospital do planeta. O avarento durou a vida inteira para ganhar dinheiro. Pode ser bilionário. Fica lá morrendo. E morre no melhor hospital do planeta. Vocês não lembram daquela imagem do dono da Apple? Que devia estar a pele e osso praticamente. Na última foto que tiraram dele antes dele morrer. O que adiantou o cara ter feito todo aquele. Construído todo o império. Não vou entrar na questão se ele era bom ou ruim. Eu acho que ele era uma péssima pessoa. Mas vamos esquecer. Não vamos falar sobre isso agora. Mas o que adiantou uma pessoa trabalhar a vida inteira. Passar a perna nos outros e tudo. Para adquirir um império material. Morreu. Ficou aqui. Então muitas vezes. Os próprios espíritos decidem. Fazer com que a pessoa aprenda antes de ir para lá. Antes de ir para o plano espiritual. Isso acontece muito. Em todos os níveis. O drogado também tem uma lição para ele. O outro tem uma lição para ele. Em todos tem. Porém a gente não precisa esperar chegar a nossa velhice. Para ter que passar por essas coisas. Vamos começar agora. A buscar e corrigir aonde a gente percebe. Porque dá para perceber. Não tem como a gente saber exatamente. No que a gente é muito bom. No que a gente é muito ruim. Difícil. Por que eu digo isso? Os espíritos falam para mim. Eles falam abertamente. Às vezes eu achava que eu estava certo em uma coisa. Eu vejo que na verdade não estava. Então muitas vezes que eu estou crente que isso aqui é o caminho certo. Eles falam. Não. Não é. Olha por causa disso. Eu penso e falo. Realmente. Vocês têm razão. Pensando por esse lado. Tem muita lógica. O que vocês estão falando. Ou seja. Eu que achava que era dono dos meus caminhos. Eu não sou um tonto. Que não sei nem direito. Qual é o caminho que eu devo seguir. Então é claro que isso vai acontecer para todo mundo. Eu estou dando o meu exemplo. Porque eu tenho a ajuda dos espíritos. Mas o que acontece. Quando a gente pega os excessos. Os exageros. As coisas que são mais fortes em nós. Que não são boas. A gente consegue corrigir. Você consegue perceber. Faça todos os dias. Isso o Santo Agostinho recomenda. Inclusive no livro dos espíritos. Faça um exercício. Para saber o que você fez de bom e de ruim. Durante aquele dia. Antes do seu cedorio me pensa. Bom. Vamos ver se alguma das coisas que eu fiz. Feriu alguém. Vamos dizer assim. Ou então. Deixei de fazer o bem. Vocês entenderam? Será que eu poderia. Por exemplo. Ter agido melhor. Com aquela pessoa. Ou ter falado coisas mais. Importantes para ela. Para que ela. Se guiasse de forma correta. Será que eu. Não fui egoísta. Nessa questão aqui. Será que eu. Não podia ter dado. Tipo. Dois reais. Cinco reais. Para aquele vendedor de bala. Vocês entenderam? Então a gente avalia. Todas as nossas ações. Todos os dias. E assim a gente consegue. Ter um. Um panorama melhor da situação. E aí o que a gente faz. Como nós somos seres. Em evolução. E nós agora. Somos da espécie humana. E nós somos. Muito mais animais. Do que espirituais ainda. Nós temos que usar. Nosso espírito. Para abafar. As nossas más inclinações. É isso que Allan Kardec. Fala. E recomenda. Como que você percebe. Que uma pessoa espírita. Não por ela ser perfeita. Porque nós. Pelo menos eu. E os que eu conheço. Estão longe de serem. Espíritas perfeitas. Ou pessoas perfeitas. E sim. Pela força que ela faz. Para conter as suas más inclinações. Então preste atenção. A força. Que a pessoa faz. Para conter as más inclinações. Ou seja. Não é que. Quem está fazendo. Ou quem fez algo errado. Deve ser condenado. Para sempre. E acabou. Não. Não é isso. Mas. O que a gente não pode. É manter-se no erro. Se erramos. Ok. O que ficou para trás. Ficou para trás. E bola para frente. Vamos se preocupar. Com o presente. E com o futuro. E aí sim. A gente tem que fazer o possível. Para conter as nossas más inclinações. Então pessoal. Isso que eu estou falando para vocês. Foi o que esse espírito. Falou para mim. Na verdade. Quando a gente chegar. Num plano espiritual. Tudo isso. Que eu estou falando. Vai fazer total sentido. Porque é assim. Que os espíritos pensam. Então se você me perguntar. Eduardo. Me fala isso daí. Eu nunca teria essa ideia. Por exemplo. De fazer esse vídeo. Porque eu não sou inteligente. O suficiente para isso. Eu acho. E também não teria. A percepção. Que essa. Que esse tema. É um assunto. Tão importante. E que merece ser muito. Abordado. Amplamente abordado. Então se você conhece alguém. Que você gosta. Manda esse vídeo para a pessoa. Fala para a pessoa. Assista. Dá uma olhada. Mesmo que você não seja espírita. Presta atenção. Porque é um vídeo. Que vai fazer bem. Para qualquer religião. Então é isso pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça. De deixar seu like. Comenta aí abaixo. Se você já venceu. Algum bloqueio. Comenta aí. Porque esses comentários. São legais. As pessoas gostam. Porque elas deem os comentários. De outras pessoas. Que estão melhores. Do que ontem. Fala assim. Ah. Eu parei de beber. Eu mudei isso. Eu mudei aquilo. Eu mudei muito com o espiritismo. E isso faz com que as outras pessoas. Se animem também. Para buscar a mudança. Muito obrigado. A todos. Que Jesus ajude a carregar os pesados fardos da nossa encarnação. Que é assim.